Agora Mirassol e Corinthians. Serginho vai fazer 1x0 pro Mirassol. Beleza de gol do Serginho. É repetição pra você, ó. Um bom ataque pela direita. E o Serginho com consciência colocando lá no ângulo o belíssimo gol 1x0. Corinthians vai empatar com o William. Depois dessa bola jogada na área, confusão, no bate-rebate, o William. Empata pro Corinthians, 1x1. É repetição do gol pra você, ó. O oportunista ali, o William. E o contra-ataque do Corinthians em velocidade. O William invadiu a área, passou pelo goleiro e não teve dificuldade pra fazer o segundo. 2x1 pro Corinthians. Deu bobeira ali a zaga do Mirassol, hein. Deixando o jogador em condição legal. O Mirassol no ataque, o chute de longe, Esley. Teve desvio na zaga do Corinthians. Esley empatando 2x2. Já no finzinho da partida. Mas na saída de bola, o Corinthians foi lá e fez o terceiro com o Bruno César. Com frieza e categoria. 3x pro Corinthians, 2x pro Mirassol. Placar final, comemoração dos jogadores com o Tite. Festa da torcida do Corinthians. Tá a repetição do gol pra você. Bruno César fazendo o gol da vitória. E aos tite-o. Tomei até a próxima. E aos tite-o. Obrigado.